Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Inês E se eu já me fizer mais um vlog, e é isso aí, um vlog entre aspas, né? Já comecei começando tudo errado, a câmera, segurando tudo torto Eu gostaria de falar pra vocês que eu tô basicamente acordado Desde as 4 horas da manhã É, eu tô muito fodido porque eu tô morrendo de sono Mas enfim, eu tô vindo gravar esse vlog aqui pra vocês Pra atualizar vocês sobre algumas coisas Que andam me perguntando muito É, algumas pessoas vêm me perguntando, mesmo já tendo falado no Twitter Que dia eu vou na BGS? Porque, pra quem não sabe, ia acontecer um problema Crenciamento na BGS e tal Os youtubers não vão ter mais todos os dias pra ir E vão ter que pagar ingresso Como eu sou um youtuber pequeno ainda É, eu não sei se algum dia eu vou ser um youtuber grande É, mas como eu sou bem pequeno Eu acho que tem, tipo, é de boa pra vir na BGS E pagar ingresso e ficar na fila e tal De esperar e ver vocês e ver o evento um pouco melhor Então pra quem está perguntando Além do dia 8, que é o dia padrão Mano, meu cabelo tá muito bosta, velho Mas enfim, além do dia 8, que é o dia padrão É, eu vou tá indo aí também no sábado e no domingo Eu acho que o dia 8 é quinta-feira, não sei Mas eu vou tá indo no sábado e domingo também É, vocês veem como é, qual é o dia Eu vou deixar na descrição qual é o dia um pouco melhor, demorou? Então é o seguinte, esse aí Outra vez que eu queria dar pra vocês É sobre o aplicativo do canal, cara É, eu lancei aí, no caso, a loja Skilo App Um rapaz veio cursar comigo E perguntou pra mim Ah, Inês, quer ter um aplicativo do canal? Mano, ele falou aí, de graça, amigo De graça, até ingressão na testa, mano Óbvio que eu vou querer ter Então é, tipo, junto com essa loja aí Com esse desenvolvedor Surgiu o aplicativo do canal Por enquanto o aplicativo do canal, galera É só pra app Store Play Store Que é pra Android Então é só pra Android Então eu gostaria de mostrar pra vocês o aplicativo Por enquanto é só pra Android É só pra Android Mas relaxa É, eu vou deixar ele também Pra Apple Store futuramente Eu vou tentar trazer ele pra Apple Store Então ele vai ter tanto pra Android Tanto pra Apple Store, demorou? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Aí do aplicativo e tal Pra vocês darem uma olhada É, o meu celular é iPhone Então nem eu tenho aplicativo Mas vocês podem ter Pra quem tá perguntando Por que eu vou ter o aplicativo Tipo, o cara fica, mano Por que eu vou ter o aplicativo? É, galera O aplicativo é basicamente Pra você não perder nada do canal Então quando sair vídeo de textura Ou vídeo de modpack Ou vídeo de Skyward Seja lá o que for aqui no canal Você que gosta e tal Desse tipo de vídeo É, você não vai tá perdendo basicamente o vídeo Cara, eu tô mexendo muito na câmera Porque eu tô aprendendo a mexer na câmera, amigo Então quando sair de mexer na câmera Acontece isso, né? Mas enfim, é isso aí, galera Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do aplicativo E vou explicar um pouco melhor Demorou? É nóis Aí, galera Se liga só Voltei aqui E eu estou usando um emulador Aqui pra computador Pra mostrar pra vocês Como é, no caso O nosso aplicativo Demorou? Como eu não tenho Android Vamos improvisar, não é verdade? Mas pra você que tem Android Isso é muito fácil É só você ir na tua Play Store E você baixar normalmente o aplicativo É só procurar por Inemafu Demorou? Que já acha Ou é só você ver o link Que vai tá na descrição Que você vai ser direcionado pra lá direto Então vamos lá É, esse aqui é basicamente o aplicativo Ele é bem simplesão mesmo Eu tinha disponibilizado ele pro Twitter Só pra algumas pessoas e tals Algumas pessoas já baixaram Então vamos lá Agora vou disponibilizar pra vocês do canal Né, galera? Olha só Pro Twitter eu já disponibilizei pra algumas pessoas Então vamos disponibilizar agora pra galera do canal Vamos lá Então eu vim basicamente aqui, ó No aplicativo Você vai dar instalar E vai aceitar Relaxa, não tem nenhum problema De você aceitar isso aqui Não vai usar nem sua identidade Não vai usar quase nada Ele vai usar, tipo Só os dados do teu perfil, tá ligado? Que é no caso Os dados do teu perfil do celular Que é pra baixar E o teu local do dispositivo E foto de mídia É pra pouca coisa Tipo, pra marginamento Se você quiser salvar print do aplicativo Mas vamos lá Pronto Aqui eu já aceitei Ele vai ficar me fazendo download Ele é bem rapidinho, cara É 3,94 MB Pra você que não tem memória no celular Cara, não precisa nem se preocupar Porque o aplicativo Ele é muito, mas muito leve mesmo Demorou? Já tô aqui no aplicativo Esse aqui é o menu inicial dele Onde mostra e tal Os vídeos recentes do canal Óbvio que pelo celular Vai ficar bem mais bonito É porque eu tô pelo computador Mas ele mostra aqui os vídeos e tal Do canal Vamos dar uma olhada aqui O último vídeo que eu soltei E nele as cesturas FPS máximas Se eu clicar aqui Pera aí Ele vai pro vídeo Pra você assistir e tal Ele vai vir na página principal do vídeo E que você pode assistir o vídeo Tudo bonitinho Comentar Aqui ó Se quiser você puxa aqui Comenta e tudo mais Demorou mais Você vai ter que fazer login, né? Então é isso aí O aplicativo ele é bem bonitinho Eu vou explicar mais pra vocês ainda Sobre, né? Sobre o aplicativo Então, pera aí Então vamos lá Voltando aqui ao menu principal do aplicativo E vamos dar uma olhada Tem essa parte aqui também Que além de tá, tipo O meu canal aqui Vamos dar uma olhada Todos os vídeos do canal Tem essa parte aqui Que mostra outras coisas Que é no caso O meu Facebook Meu Instagram E meu Twitter Você pode clicar E ser direcionado Ao meu Instagram Facebook E o Twitter Caso você não conheça Minhas redes sociais Ou queira ficar por dentro de todas E além disso, galera Ao ser lançado o vídeo Toda vez que for lançado o vídeo Pra você não perder vídeo Você vai ter uma notificação Aqui pelo aplicativo Que vai manter você informado E tal Dos vídeos que estão sendo lançados Exemplo Acabei de soltar ir nas cesturas Você não quer perder Ir nas cesturas Você vai ser notificado aqui Que saiu ir nas cesturas Pelo teu celular Ele vai dar um apitinho Como se fosse um Sei lá Vamos ver Notificação normal, cara Vamos ver Quando você recebe uma mensagem No WhatsApp, tá ligado? Aí você vai lá E clica ali Ele vai tá dando a notificação E tal Ele vai tá mostrando Na página principal Do teu celular E chegou aí Vídeo novo no canal Pra você tá indo lá E tá vendo, demorou? Na minha opinião Esse aplicativo é muito bom Eu espero que vocês gostem Futuramente vai ter pra mais Vai ter pra mais dispositivos Aí como iOS E talvez Windows Phone Windows Phone eu não sei Porque deve ser meio difícil Windows Phone Mas iOS eu tenho quase certeza Que vai ter Mas futuramente demorou Mas por enquanto é só Android Galera Qualquer novidade Eu vou manter vocês informados O aplicativo do canal Está na descrição Você pode clicar Ou você pode ir pela Play Store Mesmo procurar por Inemafu E achar o aplicativo Demorou? Caso você não queira perder Vídeos do canal Baixe esse aplicativo Que você vai ficar por dentro Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é basicamente O vídeo aviso Falei um pouco pra vocês Sobre o BGS E tal Agora sobre o aplicativo É nóis Tchau 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 Obrigado.